Vamos jogar com 13? É que já são duas e vinte. Bora, vamos jogar. Olha, baixaste as tasks? Ah, não. Puxa o gajo lá de cima. Vamos dar reset à sala. Por favor. Vamos dar reset, vou sair. Pronto. Já começaram. Não, já dei reset. Não, não. Eu sou security guard. E por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu era arce nisso outra vez. Não, não, não. O Almeida também está a querer... Não volte a dizer. Vocês não viram o episódio? Vocês estão a voltar às origens? Do Rick and Morty? Não. Eles não viram isso. Eu nunca vi isso. Ai meu tio, não vi isso. E depois vês o Castelo dos Trontes. Olha lá o que o Rick and Morty não me disse a cena. Eu tenho uma camisola mais grave. Eu tenho uma camisola de Rick and Morty e não vejo. Oh my god. Eu tenho uma bufada do UnPiece e não vejo o UnPiece. Depois tenho uma bufada do UnPiece e não vejo o UnPiece. É verdade também. Mas UnPiece é mais fixe. Essa dimensão é Groovy. Bro, é Groovy. Castelo dos Trontes é uma gestaria na frente. Não é nada, é dois O's. Como assim? Só um O. São dois O's. É um O. G, R, O, U, V, O. O que? Não é nada, é dois O's. O Blizzard entrou aqui por Bluetooth. Não querem mesmo puxar o pastilho para ver se agora consegue jogar. Tá bem. Então pronto. Olha, sou o Legolas. Ai! Desconectado. Agora sou o Legolas, malta. Ai! Desconectado. Não, malta, entrem lá, porra. Só vai dar para fazer uns ganks. As três já vamos ver. E eu estou a escrever mal o código alguém. Se faz saber. Pronto, agora é assim. O código é Groovy. Quem entrar primeiro joga. Bora, let's go. Olha, eu não consigo entrar aqui no jogo. Até jogava com Bosco. Oh my god. Vamos Morty. Olha, tens que... Oh pastilho, tens que me dei moda de EU. Está a ver vidas? Podes falar com os primos Félix e Ronaldo. Oh man, oh Zé. Não. Para isso falava com o Deiser. Ou com outra pessoa qualquer. Não é. Não é. Tipo, não é preciso falar com os primos para isso, bro. Mas Zé, estava a fazer com as playdernas. Moda de EU. Sim, moda de EU. Sim, moda de EU. Mas agradeço o teu feedback, oh Zé. É bom. Não, mano. Que eu te inferio direito. Estás lá assim no server. Aparece na Europa, provavelmente. Não sei, mano. Não é muito a minha onda. Mas dentro do jogo? Sim, exatamente. É pijama. Oh pá, eu vesti a camisola como um... Não, ele entra, depois diz que estou offline. Exatamente. Então não pertence à ganga. Tens de sair. E como é que tu resolves isso? Sei lá, abre o jogo. Não, ele só resolve. Se ele estiver pela Epic, não resolve. Não, não é. É pela Steam. Então na Steam vais dar o right click em cima do nome do jogo. Então tens os modos e fotos. Clicas em beta. E depois em beta vais selecioná-lo de uma opção que é a última beta pública. Groovy, groovy, groovy. É groovy. Olha, jogamos assim. No Natal podemos ir para o PUBG. Não sei do Deiser mas amigos que conseguem falar com o Félix. Acho que é groovy. Não se deve mostrar. O que é que não se deve mostrar? Quem é que está a faltar aqui, caramba? O Super Epic Epic Games. O Morty consegue jogar ou não? Não. Porquê? Porque eu sou da Epic. Oh pá, comprei esta merda para a Steam, meu. Por amor de Deus está a 2€ na porra da Instant Gaming. É, aqui ainda por cima está na Instant Gaming. Sabes o que é? Mas eles como é que jogavam connosco? É que aqui na por cima podem compare-se no Instant. Não, a cena aqui Deiser é que o Among Us foi atualizado. E os modos ainda não o atualizaram. Mano, o Among Us está a 4 paus na Instant Gaming. 4. Então, já estás a enganar. Dizeste que era 2, agora já está a 4. Vamos lá, eu dou 5. É a inflação. Quem é que não tem o Among Us? Quem não tem o Among Us na Steam aqui? Mas vocês receberam os 125€. És tu Morty, vou-te comprar o Among Us. Até já. Não, 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 não. Eu vou comprar o Among Us para mim. Não vais não, já comprei. Já estou a comprar. Vou usar os créditos sem esse Among Us. Toma, pega. Toma Morty. Bem, é da Megabodref. Oh Jesus. OTrtJ, meth o sponsor no video do Among Us amanhã. Deixe vai comprar o outro secretário. Diga um sub e ofereces um sub. Não, não, não Toma Morty, está aí o código no shat… Despaixa-te. Olha, o Nelinho... Oh Deyser, o Nelinho escreveu aqui assim. Só vim aqui escrever duas coisas. 1. És lindo. 2. Deyser, cá te espero, meu amor lindo. É, por causa do jogo. Ah, pois é, porque ele ia... Tu não ias ao porto de canal, oh Nelinho? O Nelinho... Eu ando ai a dar bilhetes. Vai sim, e então? Como é que isso está? Ainda não foste, achei que já tinhas ido. Ah ok. Alguém me diz a senha, por favor? Grupo... Olha ai que ele está... Mas ainda falta a gente. Estás a aguardar instruções? E o Nelinho já vem. Não dá. Não, só falta o Pastinho e o Morty. Não falta nada. Falto eu também, falto eu também. Tu a aparecer no site da InstasGear. Falta quem entrar primeiro. Falta um Maia. Quem entrar primeiro, joga. Eu paguei-lhe a Shetlane. Quer dizer, faltam dois. Exatamente. Oh Morty, vais ter que instalar um jogo outra vez. Pois vai. Isto é um jogo para aí de 20 MB. Moda de Europe. Ah, é normal. Isso é perfeitamente normal. Mostra só 20 MB. Ah, acredito. Eu já entrei. Pronto, estamos bem. Estamos bem, estamos bem. Até o Morty não entrou. Até onde? Não, não. Eu estou agora atrás no Steam. Eu peraí. Oh mano, por amor de Deus. Tu queres ter oferecido o jogo e este homem não entra no jogo? Oh, vai. Vai no próximo. Vai no próximo. Vai no próximo. Vai no próximo. Mas entrou ele. Acho que não vai aqui na cal. Entrou. Não, não, não. Está aqui. É o Pastinho. É o Pastinho. É o Pastinho. É o Pastinho. Olha, não mudaste as tasks. Ai, este mapa feio. Mudei as tasks. Mudei. Nunca jogaste a merda por isso. Ai, este mapa boa, boa, boa. Decapito-vos já. Boa, 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 boa. Olha lá, oh Vergy. Hum. Quando é que mudas a altura do teu personagem? Já mudaste? Não, o problema é que hoje estão acima. Não é quem está abaixo. Não, não, não. É que ele tem que... Você nem é. Lá está. Eu também queria fazer... O Pegasus ficou lixado. Eu percebo, claro. É chato para não estarmos sempre a alimentar e... Mas eu acho que nisso não faz sentido. Mano, é claro que faz. Até eu quero... Mano, eu quero que uma personagem fique adulto. Tipo, vou ter que criar um novo. É assim. Mudaram. O que eu sei é que não faz sentido ele ficar lixado. Ah, ok. Não, mas imagine... É assim, atenção. Eu percebo que ele fica lixado porque ele também não pode andar sempre a alterar as coisas de toda a gente. Tipo, eu percebo isso. Só que deve ser arranjar um item, eventualmente para quem precise fazer esse tipo de merdas. Acho que havia uma cena que dava para fazer as outras. Ai pá, foda-se. Ai, 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 ai. Eu também só me lembrei agora. Eu também só me lembrei agora. Olha. Ok, obrigado. Estava aqui destruindo na conversa. Mas sim, alteraram-me. Tipo, mudaram-me a altura. Mas é fixo já. Já não vão mudar outra vez. Sim, sim. Eu também não quero que me mudem outra vez. Quando eu precisar, só preciso que me mudem outra vez. Só que a mim fazia-me sentido não continuar sempre puto. Passaram um pouquinho alto. Pai a 08. Ficou pá aí a 09 agora. E estes impostores a falarem uns com os outros? É não é? Bem, vá, vamos nos filar. É para pô-lo a um, dois. Não, eu quero pôr o meu a um. Eventualmente. Mas é só daqui a algum tempo ao criativo. Então. Ok. Eu já pedi ajuda. Não sei como é que se faz. Comeram. Comeram o corpo. Alguém. Acho eu. E devem ter entrado na dentro. Alguém comeu este corpo. Viram? Vamos lá. Ok. O user deu um... Olha que alegre aqui, mano. Ok. Acabei de ser do... Ai, acho que está todo lagado para mim agora. Fazer de repente. Está tudo lagado para mim também. Não sei. Mas às vezes acontece. Não sei porque. Não tenho som no jogo. Força-me rindo. E um corpo foi comido. Foi o Erge. É. Ah, sim. Mas ele também gosta. Mas não estou... Quem é que está com essa conversa da merda da máscara? Deixa-me um homem estar com ele o que quiser. Olha, malta. Não vi nada. É fashion. Estou no observatório. Não os consigo ajudar. Eu só vou tentar ver o que é que se faz de Taça que ainda não joguei neste mapa. Eu também não. Eu estou nas costas do... Oh, Nelinho. Agora que aqueles gajos piraram todos é que podes ir para a road se tomar conta daquilo. É. Estamos a precisar de malta lá. Vamos olhar para o autor. Vamos olhar para o autor. Vamos olhar para o autor. Não. 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 Tinha graça este homem a ir reivindicar o sítio onde os gajos... Não, não. Eu confirmo. Olhar para o autor. Agora ele chegava lá e reivindicava aquilo tudo. Era só esta merda. Calma, calma, calma. Atenção. Houve aqui vários corpos que foram comidos. Ok. Não sei se foi só um, mas foram dois. Não. Apareceram dois. Foi eu. Pronto. Então é assim, o Mardo... Pode ser Lover, o outro? Não lho creio. O Mardo... Eu vi-o a ir... O Mardo estava no andar debaixo. Ele estava no andar debaixo. E mais do que isso... Não. Algumas chances de ir no andar debaixo este tempo tido para o... Eu fui à máscara e o Mardo foi a seguir a mim. Mano, pois é. O Mardo vazou para o lado direito. O Mardo estava na zona da elétrica e não sei quem. Nós estávamos no ensino. Exato. E ele foi para o lado da elétrica, acho eu. E morreu lá. Agora. Eu não sei. Ah, eu honestamente não vi nada. Um user foi para o Wound. Foi connosco. Mano, o que é que se está a passar neste chat, bro? What the fuck? Estes chatos estão no caos. Ok. Ah, não sei, Chico. Acho que vou guardar isso para o fim de semana. Assim sai vídeo no domingo. O Mardo não foi embora. É? Olá, Miss. Ninguém foi embora, Teyser. Estás bem. Está a ver agora. Não, não. É porque é que alguém dissesse quem. E ele ia dizer. Exatamente. Isto está a f***. Eu acho que o jogo bugou. Isto bugou. Se a Mertz está a f***. Eu acho que temos que ir. Sequiel, provavelmente. Não vale a pena vir puxar-me Mertz. Este mapa é feio. Eu sempre digo isso. Mas vamos ter que puxar o jogo e abrir outra vez. Eu sou o Wound. Eu sou o Wound. Olha. Eu fechei o jogo. É para entrar em novo. Entra, entra. Vamos entrar. Ou Azor. Já agora. Eu era vulture. Eu era tracker. Eu bem me parecia que havia um vulture que eu tinha. Recebeu a notificação. Fui lá a ver. E de repente o corpo desapareceu. Eu estava a falar da minha personagem e já estava morta há que tempos. Eu era Mertz. Eu que ia falar. Eu sei que é da personagem. Eu botei o artigo ao início. Eu fui logo o primeiro a morrer. É para mim. É para mim. Quem é que sou eu? O que é que sou eu? Almeida. Basicamente. É o original. E ver os peixes que estão lá dentro. E tens de selecionar qual é a comida dos peixes. Então tens de habanar. E não há nada. E não há nada. E não há nada. E eu falo tudo dug. Não há nada. E eu não me lembro. E eu lembro que a gente está dentro. E eu lembro que a gente ganhou o tamanho do Khmer. E eu não tenho a dizer que tu tinhas aqui. Porque não tinhas apanhando a máscara e tal. Não, só que depois... Alguém disse que tinha de ver, mano. Podes, Nelly, pergunta-me à vontade, meu puto. É um Ternol. Dizes, mano. Faz-me perguntar porque é que eu uso óculos. Mano, não! Mano... Foda-se. Ó para o Nelly, mano. Eu detesto essas merdas, mano. Mano, eu faço uma cena. Ó Nelly, eu faço uma cena. Eu faço aquilo que eu sugeri ao Jamie também. Ok? Eu indico-te os sítios. Até podemos ir aqui na minha zona e eu indico-te sítios bacanas para tu ir e ver o quê? Ah! Estão mudadas. Estão mudadas. Estão 2-2-3. Tens que experimentar um jogo que é o Killer in the Cabin. Ok. Mas é isso. Calma, atenção. Eu vou contigo, indico-te os sítios, mas não entro lá dentro, mano. Eu não sou maluco de cabeça. Tipo, não contos comigo que vai entrar lá dentro. É um sítio. Aia não, puto. Imagina que eu agora mato o meu lover, puto. É o user, o meu lover. Não o posso matar, bro. Isto é grande a bullshit. O estilo demorou demasiado tempo a fazer fios. Lembrei-se disso. Ok. Onde é que aquele gajo veio, bro? O azul. O homem ainda estava cá dentro. Eu não o vi. O homem ainda estava aqui. Ah, mano. Se me matarem o meu lover, eu morro também, bro. Holy shit. E o mais engraçado é que se eu falhar um guess, o meu lover morre também. Eu acho que isto vai dar merda. Onde é que está o user? Acho que vou ter que andar a pé do user. Se não, estamos fodidos. Não faço a mim nem quem seja. WTF? WTF? Ok. Eu já sei o que é que é o... Ok. Ah, também eu. Ok. O JP tem Witch. O Martin tem Witch. JP, quem é que esteve contigo? Quem é que esteve comigo? Foi o Sanches. Exatamente. O User. O Lazer chegou a estar um bocadinho também. Mas o Sanches foi o que esteve mais... O Sanches teve tipo... Boa da temporada. Eu vou dizer. Pode excluir o User que ele não é de certeza. Eu posso dizer uma cena. O User não é de certeza. O Sanches estava a fazer uma... Eu nem sei que tasks é que ele foi fazer. Mas pareceu um quest shady porque a gente está a fazer tasks e ele está só a rondar. Ou ele das duas é uma. Que é arsonist ou é a Witch? Eu também acho que o Sanches também é arsonist ou é Witch. É, tem de ser. Porque ele está tipo a fazer aquela cena de... Aqueles jogos esquisitos. Eu entrei na navegação e ele voltou para trás... Ah, JP, estiveste com o Estilho? Estive com o Estilho. Passei por ele, mas não... Ok, não paraste. Eu estava indo ao Reactor. Mas... Eu fiz fazer o Reactor com o King. Ok. E aí... Eu perdi... Depois cheguei três dias a fazer uma das bocões. Além disso, o Sanches entrou com... Eu tive uma secreção um bocadinho e o Sanches desfeita comigo. Ainda lá. Eu, para mim, há aqui uma... O corpo do Marta onde? Eu acho o Reactor. Foi boa e estranho. Porque imaginem... Eu ia à frente... E acho que depois vinha o Verge. Atrás de mim. Depois acho que era o G. E a cena que eu acho estranho... Pois está bem, mas eu não tenho visão para... Quando vou azorte quanto? Quanto? Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar 5 votos por causa do JP. Oh Sanches, o que é que tu tens a dizer? O Estilho e o King num lado e ninguém no outro e teve de ir o Verge. Só não sei porque é que não foi um para cada lado, mas pronto. Mas alguém só para o corpo... Eu não apareço. Eu não apareço. Eu não apareço. Malta, é assim. Deis duas uma. Ou... Espera aí, espera aí. Ou manda-se agora o Sanches embora ou o JP pode morrer. Mas o Sanches... O que é que tu tens a dizer? Eu tenho as ex. Se me mandarem embora, morro eu e o JP. Só isso. São os dois lovers. Não, eu para mim... Eu para mim, eu vou dizer... Não, eles podem ser lovers, senão o JP não iria acusá-los. Eu não fiz taskos também. Ele não teve a fazer taskos. Ele estava só tipo lá ao pé de nós. Vamos dizer uma coisa. Isto é claramente... Isto é claramente mentira. Podem votar de forma safe no Sanches. Mas alguém sabe onde é que está o corpo do Marvel? Ah, ok. Ele não quis dizer que era lover. Ele quis dizer que morria ele e morreu. Ele disse que morria ele e o JP. O JP tem a marca, exatamente. Mas o JP tem que referência a outra pessoa, certo? É assim... As duas pessoas que tiveram o pé do JP. E eu e o Sanches. A cena aqui é... Não era para me matarem, é? Olhem o blazer. Não era para me matar a Joaça. É safe. É safe. Pessoal, é safe estar no Sanches, pessoal. O gajo deve ser. Confiem, pessoal. Vamos para o caralho. Vamos! Vamos! Foi bem. Foi bem. Sim senhor, sim senhor. Era eu a Witch? Era o Ergy. What the fuck. Se tivesse contigo foi tipo um segundo. Olha... Se vocês quiserem para... Como é que eu dei a Witch? É fácil. Não, não, não. Eu ia morrer. Eu ia matar-me a mim ou o User porque eu ia matar o Vestilho a seguir, puto. Que eu achava que ele estava a dar a fake task. Eu vi logo. O Sanches não estava a defender e eu... Hum... Não é Jester este gajo. Mas como fui eu a Witch eu não posso estar a dizer nada. Porque se fossem o Jester ninguém votava em mim. A série é que eu estava... É assim... O Sanches... O Sanches teve comigo a ronda quase toda. E aí teve contigo e com o Marte foi bem bom. E ainda por cima pois. Falta um. Foi a tu. Eu mandei o Witch e o Azor, mas tu o Marte deu. Falta um. Quem é que falta? Eu sou eu. Eu não percebi como é que tu me daste o Witch. Como é que eu te dei o Witch? O Sledge. Sim. Agora... Mano porque eu sou muito... Por isso lá está. Ninguém ia descobrir que eu tinha dado Witch. Uma ronda. Uma ronda. Isto dura uma ronda. Literalmente. Uma ronda. Acá está tudo. Bora. É capaz de ter sido o jogo mais rápido de sempre. É. Eu vou ver o Sanches não se vender. Eu sou o La Baguette. Uuuu. Legolas. Legolas. Ui. Que boas horas. Tem que matar o JP. Que por acaso está mesmo aqui ao pé de mim. Chego caluros. Chego. O pummel clips. Chego. Regoli. Oh,피le. Tem peça do que graças. Foram quatro mulheres. Foram cinco. Cinco, olha. Um deles foi comida então. Ah não, foi lavariar. Matei as minhas duas targets. Foi demasiado. Eu deixei... Eu deixei... Eu deixei o JP. Eu deixei o JP e o Maia na admin. O corpo do Deiser... Estou na cafeteria agora mesmo. Estou no cima a fazer fios. Já estás. O corpo do Deiser está no corredor. Eu nem sequer te vi. Estou aonde desci? Estou na cafeteria a fazer fios. Olha, eu vi o desci a sair das comms onde o telefone reputou o corpo. Não está não. Eu não estou nas comms, meu. Eu estou nos fios, na parte de cima. 99,9% que eu estou a estar nos fios da cafeteria. Eu estou nos fios da cafeteria. É verdade, é que eu passei por lá. Mano, passaste por lá quando? Eu acabei de chegar lá. Eu acabei de sair da admin agora e estou nos fios da cafeteria. Caramba, foda-se. Mas está tudo bêbado ou o quê? Porra, por amor de Deus. Isso aí é possível. Se o botão desapareceu-me, é escuta? Posso dar aqui uma informação? Posso dar aqui uma informação? Não, eu não acabei de sair da admin. O quê? Eu fiz o cartão, saí da admin e fui para os fios. Caralho, está foda-o, Fire. Estás-me a irritar já, meu. Foda-se. 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 Foi agora mesmo então que saíste e coisa. Sim, agora mesmo. Foda-se. Foi o tempo que deu sair da admin e chegar à cafeteria aos fios. Blake &ells. Foda-se, é selecidado? Não quero! 95 eu quero que agradeço. O que nunca é a decir para mim quando eu voltei do quellezer? O que nunca é a irritar? Foda-se, é diferente. Falando-se, caramba, vai! Foda-se. Foda-se. Foda-se, crata-se. Foda-se, errada? Falando-se. Foda-se o que eu fiz para... Foda-se. Foda-se, perguntar-se. Foda-se aweh. Você muda, não sei para errar? Foda-se a stood-se, mas não sei para ele. Foda-se, nem para ele. Eu fui para a eletrica. Ai o caralho. Eu vi os flashes de todos. Por isso não posso ser eu. Eu estou na eletrica. Eu até tenho uma role que é bastante relevante neste jogo. Isso temos sempre. Não, mas a minha é mesmo relevante. A minha é uma role mesmo importante. É importantíssimo. Aliás, eu já votei no fire. Já votei no fire. É só isso que eu vim a dizer. Pima, já foi o quinto caralho. Pronto, viram? É isto. Era médium, o gajo era seer. Já perceberam ou não? Tu puxaste o impostor a puxar em mim. Não puxei o impostor. Mas o fire estás ali a meter o nojo. Aí abram este gajo e irrita-me. Manda botão então. Não! Utilizam-se só. Amém! Tem que desculpa-se. непorável! Aqui há um esmercado. Tem que desculpa-se, Tem que desculpa-se. 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 Tem que desculpa-se em mim. E aí é meu tavam aqui os dois corpos what? O que? O que é isto? Vamos lá! O que é isso? Oh mano foda-se! É pá que caralho eu sou o Dyer pá! Ainda sou eu agora! Só não sei se era o user que tiveram a fazer o O2 no lado direito perto da navegação E eles passaram pelo lado esquerdo e eu fui fazer o download em cima das armas Então eu, o user e o mar da história E vocês confirmam que saíram agora do pé de mim certo? Então tem que ser o chi! Qual despeito? Não 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 peraí 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 Que jefaradice do caralho Mano olha eu quero ir saber onde é que estou Eu estou neste momento trancado na porta da cafetaria aí para a admin Trancado neste momento lá dentro Mas peraí havia um que tinha shield Qual é que era? Era o Almeida ou era o user? Eu nunca tive shield Eu nunca tive shield também Pois Então quem é? Quem é que era o Almeida? Eu nunca tivemos shield É pá foda-se digam roles caralho não vale a pena Ou há um Evil Gesser ainda? Com os cenas azul à volta Vocês os dois Será que o King era Nice Gesser ou Evil Gesser? Eres que? Eu sou Lawyer És Lawyer És Lawyer? Sim Oh Mano Diz que é Lawyer é meu Com a foda Oh Mano O User O User diz que é Lawyer Então pera lá Tu és Lawyer então estás a dar voucher ao Almeida para estar a cheirar o cu Oh Bro what the fuck Eu ainda não dei voucher a ninguém Não posso dizer nenhum Mas assim é Mano pera lá É assim calma Mas imagina Pera lá Eu acho que o que se passa aqui é Aqui há uma coisa Que eu acho que é Há um Evil Gesser ou então o Evil Gesser era o King Ok Pronto É esta a hipótese Portanto das duas uma Há um impostor aqui que nós não mandámos ninguém fora Ou mandámos Não mandámos Não mandámos ninguém Portanto deve haver dois Jackals e um impostor e o King era o Evil Gesser Quase de certeza Deve haver dois impostores e dois Jackals Para isso já Pronto A cena é essa Oh Mano olha Eu vou votar no User Pronto o User está a dizer que é Lawyer bro What the fuck Diz que é Lawyer Ah só se eu sou gestor Pode ser gestor Pode ser gestor Pode ser gestor Pode ser gestor Mano eu sou o Mayor Em quem é que eu gasto os votos caralho Oh User A cena é essa Ou seja se o Ah eu não tenho as shink tasks Foda-se Se for Lawyer tem-se ter a do Dom Eu não tenho as shink tasks ainda malta Steff Steff Eu ainda não tenho as shink tasks Tá GG Tá por isso Olha Eu não votei Eu dei skip 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 Eu não votei em ninguém Eu não votei em ninguém Eu dei skip Eu votei no Almeida Porque se o User é Lawyer Eu disse que o User só pode ser Lawyer do Almeida Do Almeida Foda-se Mano que ridículo Caral Eu vou-vos dizer uma merda Eu sou o balde de Hunter mais eficiente da puta deste jogo Mano Não posso ser Eu sozinho e matei para aí uns 300 gajos Oh Madonna vê lá o cooldown disso Que caralho Vê lá o cooldown disso Tu tipo em 20 segundos matas 4 pessoas Mano então eu matei tipo Então eu matei as mulheres Não foi targets Não foi targets Foram as targets todas Olha tu eras a minha target Antes de ti matei a minha target Que era acho que era o Erji Sim mas tu a seguir na ronda a seguir matas 4 pessoas Mano então calma Espera lá Calma Eu matei Eu matei Na primeira ronda matei o Erji Que era a minha target E logo a seguir apareciste tu que eras a minha target E fiz uma kill do SLOPP Era eu na primeira ronda E também matei um O JP Desculpem Matei o JP que era a minha target E depois matei Tati e Dazer Matei o JP na admin E depois matei Tati que vinhas a seguir Até foi uma kill bad da SLOPP Que eles viram-me a matar e pás comos E ninguém disse nada Não eles disseram Eles disseram todos Eu é que dei a cena que era Morphling Pronto Depois Entretanto Na ronda a seguir O que aconteceu foi que Eu ia-te matar a Chi Mas estava lá no Azor Mas estava lá no Azor Então foste todos aos targets Eu era shifter E dei-te shifter E não consegui tocar Eu ia matar o Chi Se o Chi tive reino Eu era Vulture outra vez Eu era Vulture outra vez Eu fui e o Morpométrico e matou Os targets E todos E o bounty hunter é OP para caralho Se vocês forem aos targets Tipo Tu em 20 segundos Limpas qual? Matei o Edagajo Estava toda a gente junta Foi uma sorte do caralho Imagina se alguém tivesse Diz que era o Chi Pá porra O Fer Tu tiveste sorte Porque eu ia-te limpar o Sebo Quando estavas perto do Chi Só que estava sempre o user E ia lá cheirar o cu Pá se quiseres Oh Creative Se quiseres mandar-me isso Eu agradeço É mais para a minha coleção vintage Estás a ver? Eu vou estar mais ocupada por camos do que propriamente Sítios problemáticos Aqui por acaso há uma camo Vou por aqui em baixo Se calhar Uma elétrica Foda-se Ok O RG é capaz de ser O RG é capaz de ser O RG é capaz de ser coisa Eu dou só uma merda junto Oh man Atom Oh man Que anda a spoil bro Foda-se Man isto para mim Mandava-nos o Tifolho para fora Ele está morto Ele está morto Ele acabou de dizer quem foi 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 Não, não esqueci-me Não estava mortado Peço desculpa Que anda vergonha Pronto A Marde olha A Marde olha Foi bem chegado para a Marde Foda-se mano Que isto é bem nojento Coitado do Marde mesmo Pode ter sido coisa Morfling Não se esqueça Não pode ser Agora era uma strat lawyer que morreu E tipo E era o Jester A Marde nem diz nada A Marde nem diz nada Eu já não confio em nada Pode-me ter fora Almeida A Mardeira o Jester Ele nisso é tranquilo Ele não é um Jester O Jester ganhou O Jester ganhou este jogo Isso foi tão natural Era uma grande Jester Como é que ainda só morreu um gajo Não era o lugar dele Não chegava a nada ele sair agora O Jester O Pá Há bocado morreu 50 mil gajas Agora só morreu um O Pá Não há altos e a baldeanta Já vir tu os inventores Eu nem vou fechar ventos O pô só canos É mais epic Porque fechar ventos nem é assim tão útil honestamente A menos que eu feche a da eletrica Porque fechar a vento da eletrica Até é uma cena É para fechar a da eletrica É usa Muita pessoa cheia Não queremos ter a tocar isto Como o Marcos Não há kills É só pensar-se um bocadinho Não vi É só pensar-se um bocadinho É só pensar um bocadinho Olha o user Olha o user Já há boeda gente Já há boeda gente Já há boeda gente Já percebeu O user estava agarnado O user tem o itch Oh user com quem é que tu estiveste? Olha eu estive contigo Estive com o G Na admin agora Tem que ser alguém que tenha estado colado a ti Não é estar a três passos de ti Eu estive a fazer o cartão ao pé dele Mas não sou eu a Wits De certeza absoluta Eu estive com ele nessa janta Não consigo perceber quem é que poderá ser Eu tenho uma dúvida Eu vi o Verge a dar vento por seco daí Eu já tinha visto o Verge a dar vento Eu já tinha visto o Verge a dar vento Tipo desde o inicio Já a Weds a malta me viu a dar vento Portanto não é assim Já o Weds a já deu Mas que não me deixa de poder ser Ele estava bem enxertado Ele estava ali na admin Estava alegado Olha se eu fosse impostor já tinha matado mais de não sei quanta gente Porque só morreu ainda um gajo Ok já que revelaram a rola do Herge Eu por simpatia e solidariedade Digo que se Para haver tantas câmeras no mapa tão bem colocadas O Security Guard tinha que ser super eficiente Ou seja, tu eras uma das vítimas Porque se eu realmente fosse impostor já estávamos morto Porque estávamos os dois joazinhos Sim entrou Tu és Security é isso? Dois eram também Eu sou Security Guard Estava sozinho Era isso que eu ia dizer Eu estava nas câmeras Tu podias meter limpo Não dava ninguém Ah não sei quanto tempo Entraste e saí isto na venda e pensei Ah pá aqui há alguma coisa que não está certa Não sei quanto tempo A Witch poderá ser o Azor O Sanchez O Azor Aliás uma das duas coisas fixe Nenhum nem outro É que falhaste os dois Mas tem que mandar alguém embora porque senão vamos perder Pois Senão o User vai morrer Oh User, não tens ideia de quem seja Eu estive perto estas três pessoas O Sanchez, o Fire e o Azor Dá um nome Dá um nome Não é? Não é? Eu sou Já estávamos para dar role Eu diga-me o role A minha role É medium O corpo do Eu sou médico Quando morreu 11 segundos antes Pronto Eu agora vou escolher Um das duas pessoas Seja do Shield ou do Sanchez Para dar o Shield Repulsor Então quer dizer que Gems hoje Gostava muito ao Bike Mas não estou a ver isso acontecer Porque eu não tenho tempo para isso Tipo Isto não dá nenhuma animação Nem nada Basicamente eu tenho treino hoje Portanto Acabar a stream mais tarde Tinha que ser antes das seis E opa Podemos tentar A gente pode tentar fazer Olha o Azor deu-me o Shield Pronto Menos mal Já sei que ele é médico O Azor O Azor O Azor O Azor O Azor Estava a dizer que era médico E eu fui ver se ele O Azor Era realmente médico E o G estava na zona da navigation Eu estava na navigation E o Azor também O Azor vem para baixo E eu sigo ele Mas há um problema É que o estilo Aparece na zona dos Shields Sem vir de um lado Nem de outro Porquê? Vim de cima Não podes ter vim de cima Eu vou dizer porquê Não podes porque Tinhas que ter passado pelo G E por mim e pelo Azor Calma 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 E ia fazer o cartão E o Maier estava a fazer o download Eu saí da Admin e desci Da Admin não Da navigation não é? Ainda não conheço muito o Azor E desci e cruzei-me contigo E com o Azor Não Tu não podias ter descido Porque tinhas que ter passado Eu sei que ele foi para baixo Eu sei que ele foi para baixo Feja olha Não repara Ele não estava Ele tinha que ter passado pelo Azor E pelo Gman Eu também Eu também Eu já sei pela corredora Só uma cena Só uma cena Eu saí com ele Para ser eu E ele foi para baixo Agora se ele voltou para Admin ou não Não Parecia assim porque Eu sei da Admin E desci e cruzei-me contigo Ele está de dizer que está na Admin Você vai dizer Fere Ele está a dizer que está na Admin Ele está a dizer que está na Admin E que veio para baixo Agora estou no Shield Exatamente, tu estás nos shields, mas tu nunca pudeste vir por baixo porque estava eu, Azor e o primeiro. Eu também lá estava. Onde estava eu e o Azor. Aquilo que eu fiz para baixo. Não, vocês é que vieram de baixo. Não, nós viemos de onde... Eu estou a acabei de dizer que tive ao pé do chi do Azor. E eu agora segui para partir. E eu agora segui para partir. Nós não viemos no storage, nós viemos... Malta, confie no que eu vos estou a dizer. Nós estávamos... Mas o Brasil morreu do outro lado. Oh Azor, tu tens a cena aqui. É o lower engine. Malta. Não viemos para quem é que não estava do lado direito. Pode-me dar vouch nesta. Malta, o Vergi está no lower engine. Pronto. Posso te dar vouch? Está onde aquilo, desculpa. Está onde aquilo. Está onde aquilo. Lower engine. Ora rip. Mas tipo, oh Azor, ele não passou por nós. Queima-se ele. Cláudio André. Eu sei, isso eu não vi. Ele está a dizer que passou por baixo. O convite. Quem? Quem é que está? Pois, mas ele não passou por nós. Mas ele deu vento. E apareceu-me nos gildes. Quem? Quem é que está? Sentado até lá no outro carro. O Nosco. É possível ser o Nosco. É possível ser o Nosco. Não, ok. Achava que o Azor tinha morrido. É pá, oh Maciel. Não sei, queres dizer quem aqui é? Ah, não é polícia. Não sei, queres dizer quem aqui é? Ah, não é polícia. Tchau. Não, não é polícia. No hypnose não há mil euros. Nossos서ianos. Não há mil euros. Ah, bordo. É uma milagre. Mas tal de onde... Tofelho dozzly. Você realmente cagou na minha morte. Ah, não estou a Doflho a Dozzly. Claro que sei, não sei. Não é polícia. Estou a Dozzly dos 3. Não há mil euros. Então, eu digo que o seu Secret've Guard. O cara deste gajo não me mata. Mano eu fiquei sozinho contra ti esse gajo. O Tofolho... Imagina, o Mark matou o Tofolho. O Jackal matou o... Fiquei sozinho contra ti esse gajo. E tipo o Mark... Pronto. Feito o Conecto, esperem por mim. Morinha, vou ter que sair agora. Pá, eu também vou acabar isto agora. Já chega. Já chega? Já. Fizemos e mais. Fizemos dois. Só fizemos três. Fizemos três, mas não vai dar rápido. Três deles primários não vai dar rápido. Então vá, bora lá, entrem lá outra vez. Ah, esse aí eu... Andá, 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 arrape nada. Não, não, não. Só para perceber uma cena. O estilo era a mesma coisa? O estilo era ex. Vocês passei por nós os três. Puta, tu estás a pesar? Estás ao lado do Cláudio e André? Vocês cagaram literalmente na minha vida. Não, não. Mas a cena é que ele diz que vem de baixo e ele não vem de baixo. Vindo de cima. Eu disse sempre que... Quem é que estava lá no autocarro? Eu não sabia. Eu não tinha estado naquilo sequer porque... Diz-lá quem é que está ao lado. Eu não percebo. Claro, claro. Isso é... Mas não. Mas passei um lado. Vocês três. Sim, me prometo. É Groovy. É na mesma? Não. Mas ele já tem... Não. 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 O que é que falta? Morde. Falto eu que estou a entrar outra vez. Foda-se. Alguém que para o Diogo Faro para morder-los, mano. Este gajo só diz merda, mano. É merda atrás de merda. Atrás de merda. Atrás de merda. Puta, valha-me Deus, mano. O homem tipo, foi para o Twitter dizer. Vê-se muita coisa ridícula no Twitter. Mas ver gente a defender IP mercados bilionários em detrimento de pessoas que estão a passar fome é com certeza das coisas mais tristes chegar a ser o porquê. E ah, mano. Defender pessoas que estão a roubar parece super bem. É pá, por amor de Deus, mano. Foda-se. Por que é que este gajo tem sempre que falar, mano? Por que é que ele não se pode calar durante um bocado? Então, mas temos... Ah, é outro folho. Achou. Tempo... Tempo que... Tempo que... Tempo que... Tempo que... Tempo que eu ia comer um corpo, é o Bastilho e é o Tofolho. O Tofolho foi o que... Ah, o Tofolho está cá. Eu já mandei outro Tofolho. Ah, o Tofolho está cá dentro. Só falta um. Viu? Há o Bastilho e há o Tofolho. Só falta o Tofolho. Só falta o Tofolho. Só falta o Tofolho. Só falta o Tofolho. E aí o Tofolho está a Riven. O Tofolho está a Riven. O Ergen. Vambora. Depois posso ajudar nisto os modos. Só falta o Tofolho mas... Olha. Olha, agora já não é o Tofolho. Olha, faltava um gajo de xílio. Pensámos de ser o Mamá. Quem é que era? Era o Mamá Mia, amigo. Era essa Ira. Mamá Mia. Ira. Vocês demoram 3 horas a entrar no jogo, bro. Foda-se. Mano, que estupidez, bro. Defendem pessoas que estão a roubar, mano. É por isso. Não se percebe, mano. Imagina. Eu simpatizo com as pessoas que estão a passar fome. Como é lógico. Mas foda-se. Roubar nunca será a solução, meu. Deram um Shield. Quem é que me deu Shield, bro? É que ainda percebeu uma pessoa que deu um Shield lá à tua, mano. Foi tipo um... Ai é que um caralho é o Maciel. O Fire acabou de comer um gajo à minha frente. Pronto. O habitual do Fire. Ele costuma comer muitos gajos. Mano, isso seria muito estúpido de eu fazer. Não, pois. Mas já acontece. Acontece. Mas é que estão 2 mortos. Exatamente. Estão 2 mortos. Por isso... Exato. O Fire comeu... Eu não comi 2, não. É impossível. Não. Eu não comi nada. Mas foi onde? Foi no Urban? Foi no Urban ou foi no Corredor da Elétrica? Foi na Segura-Tip. Na Segura-Tip. Mano, imagina. Eu vi... Comeu 2 seguranças. Imagina. Eu vi o Mard a matar. Ai 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 ai. Onde é que está o corpo? Onde é que estão os corpos? Mano, volta no Mard. Eu menos 1. Estava na Segura-Tip. Não é no Mard. Ah, desculpa. No Maia. 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 Onde é que estava o corpo? Estava no Corredor da Segura-Tip. Ok. Mano, foi literalmente o Maia que matou. Deu que lindo. Ai. E veio com esta... Vira aí. 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 Quem me deu o Shield deu-me o Shield completamente à toa. Porque estava o Camouflage. Tipo, eu nem sequer vi quem é que me deu o Shield. Nem a pessoa viu que me deu o Shield a mim. Atenção. Foi completamente random. É o Fire. Volta no Fire. É o Maia. O Maia realmente inventou esta... É pá Daizer. Volta no Fire. Mata o pá. Daizer. Não é o Fire. É o Fire. É o Fire. Ai. Mano, isto é Lawyer e Jester. Não é. Tu devias-me estar agradecido. Não é o Fire. GG. Caguei. Let's gooo. É isso. Muito fácil. É isso. Muito fácil. Mano, isto não é. Ele não é Jester. Ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso péssimo. Então, se foi comido o corpo? Yeah. Uma coisa é fazer amor. Outra é comer corpos. Oh bro. Foda-se. Muito mal. Deixem-me perguntar. Ai. Oh Daizer. Por favor. O Daizer está com o contato. Tu vou tentar perceber onde é que está o outro. Camuflagem era outra vez? Vale é que eu tenho o shield. Onde é que o gajo morreu bro? Eu vi quem foi. Ok. Uma coisa vos posso dizer. O Almeida era se ir. Obrigado. Espera aí. Espera aí. Mas espera lá. Ainda comeram mais corpos esta ronda. Vai do aí. Quantos é que foram? Então o Erji morreu esta ronda. Então isso é... Ah pois é. Era o Erji. Era o Erji. Espera aí. Mas pode haver a Cleaner e pode haver Volts. Ai. Como que era? É só a Cleaner e Volts. O Erji disse que viu o Fire. Está morto também. Ou seja. Nós nem queríamos saber se havia mais alguém ao pé. Espera. O Daizer disse. Eu sei quem matou. Daizer. Fala. Quem matou? Daizer? Ok. Eu acho que o Daizer... É uma role muito interessante. Eu sou uma role que não tem nada de mal. E até te vou dizer uma coisa. O G devia-me estar agradecido. Ah ok. Já percebi. Espera aí. Ok. Espera aí. Afinal a minha ideia não era boa. Então o que é que tu viste a matar? Oh mano. Foda-se. Oh bro. Eu fico doendo com estas candidaturas. Não vi ninguém. Estou. Parem de me mandar candidaturas. Puxo. Foi incrível. Mano. Imaginem. Bro. Que candidatura de merda é esta mano? O que está agindo este gajo no RedM? Chama-se Will Smith. Na Admin estávamos 3 pessoas. Eu fiquei nas câmaras assim para dançar. E estavam duas pessoas. É? Tu estavas nas câmaras? Eu estava sozinho nas câmaras. Não. Eu estava na Admin com outras duas pessoas. Só que quando aconteceu aquela cidade ficava todos iguais. Oh mano. Foda-se. Eu fui para o meio da... Era eu. Will Smith. O negro dos tempos antigos chegou novo nesta cidade com vista em Serba Antiranta. Ah ok. Só ter acesso ao... Sua família foi morta por bandidos quando estavam a trabalhar em uma fazenda. Não. Não. É assim. É assim. Eu vou-te já dizer. É impossível que tu saberes que sou eu. Porque... Exato. Tu acabaste de dizer que eras tu. Não. Tu está a dizer que está ao pé de ti. Eu não estou ao pé de ti. O Deiser não é. Mas tu acabaste de dizer que estavas no corredor da Admin. Não era num corredor da Admin. Sim. Mas tu... Estão duas pessoas lá dentro. Exato. Era eu e o pastilho. Exato. Mas como é que tu o viste? Estamos todos tipo camuflados. Por que tu acabaste de dizer? Eu perguntei agora. Quem é que está no upload da Admin? Era ele. Era ele. Exato. E depois tu disseste que estavas na parte do corredor da parte de fora. Ou seja. Se pus que éramos nós os três. Então... Restou aqui. Mano. Foda-se. Só cai nesta quem quer. Só cai nesta quem quer. Estes putos... Estes putos... Estes putos mentem tanto na idade bro. Mano. Ouça. Eu já vos mostro a candidatura deste gajo para vocês verem e rezarem com ele. Porque merece mano. Sinceramente. Alguém percebeu onde é que estava este corpo by the way? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O que é que anda a fazer? Mudaram agora o medico. Portanto, mataram o Daizen. Yep. Mataram. O Daizen. Ele era mesmo medico by the way. Não sei. Ele deu-me shield. Ele tinha razão. Perava. Mas agora estava a pensar de Cheat. Ainda não disseste o que levaste shield, mas ainda não disseste mais nada. O que andas a fazer? Não disse mais nada. Então eu disse que era Medium. Eu sou Midian, caralho. Ninguém me disse onde é que estão os corpos, eu não consegui adivinhar, ando à procura deles. Eu consegui elevar o Marduk. Onde é que está o corpo, ou de folho? Onde é que está, de folho? Desmuta. De folho. Unmute. Espera, o corpo está na entrada da navigation e eu gostava de saber porque é que o Azor entrou ali na ventosita. Não entrei em vento nenhuma. Aliás, eu neste momento estava nos shields. Quem é que está nos shields, não está? Acho que eu acabei de vir dos shields, que eu fui de baixo para cima. E eu estou nos shields, eu estou na parte de baixo. Quem é que está do lado esquerdo do mapa? Eu, Marduk. Alguém está do lado direito sem ser o Azor? Eu e o Gimeno estamos exatamente no mesmo sítio da última ronda. É que se ninguém está do lado direito, só estou lá. Eu e o Azor. E eu estou no Corredor da Elétrica. Pronto, faça um 50 a 50 a 50 a 50. Vou votar no Azor. Agora eu não estava lá, na navigation, estava nos shields. Ben, a história deste... Vou-vos ler a candidatura deste caos. Alguém é do Azor do lado esquerdo. Nome da personagem. O Chia Miguel. História da personagem. Bounty. Características da especialidade. Comunique a cão. Quais os objectivos da tua personagem na cidade? Ajudar quem precisa. Porque eu quero saber se alguém te viu do lado esquerdo e para o lado direito. E depois te fazes uma puta de um testamento para as regras. Oh mano, foda-se. Não foste logo para baixo. Para baixo fui eu. E foi. E diz que tem 32 anos. 32 anos. O Chia Miguel. Será que há lawyer e 2 impostores? É que tipo, pode ter 3 votos. Mano, o Chia Miguel puto. É a única coisa que eu tenho para vos dizer. Estava na navegação. Estou bem distraído. De manhã não fiz testes nenhumas. Vou morrer. Caralho do Sanjo estando atrás no efeito louco. Foda-se, saltam-me 4 segundos. Ai, ai. Ok. Não, eu tenho já duas pessoas que sabem a minha rol. Ok, eu já sei a tua rol. Portanto, eu e o King grindo os dois. Eu agora vou já fazer uma cena e a gente vai já descobrir quem é. Calma, calma, calma. Informação importantíssima. Ok? Quem matou o Dazer é uma Lightcaller. Ok. Mas espera, agora vou dizer. Agora vou dizer. E o Mard não é. Sabemos que há Camuflager. Sabemos que há Camuflager. E sabemos que há Tracer. Eu acabei de matar. Vamos ver as caixas. Por isso não há Evil Gesser. Por isso vamos ver as roles. Só pode ser o King ou o Giman. Não, era o Azor. Era o Azor. Era o Azor. Era o Azor. Espera, vamos ver as roles. Não, não. Eu vou dizer. Eu sou Nice Gesser e posso matar o King como Trixer. Calma, calma. Eu sou Medium. Ok. Eu sou Meier. Eu sou Meier. Sim, o Mard é Meier. Sim, confirmo. Ok. Vou matar o King. Calma. Força. Oh, mano. Foda-se que burro, pá. Por que é que eu estivesse fazendo estas merda? Já sabia o King não era. Oh, mano. Ele mandou como Trixer. Não foi? Ok. Acá para mim o Azor é que era o Trixer, bro. Estás a ver? Não, não, não. Não porque acho que as caixas apareceram nesta ronda. Por isso o gajo deve ter metido a última esta ronda. Por isso acho que quem foi embora foi a Morphling. Ok. Então o King não é. Mano. Oh, Sancho. O que é que tu estavas a fazer? By the way. Só por curiosidade. Eu estava ao pé do corpo. O que é que estavas a fazer? Agora, agora? Sim. Quando eu fui fantasma o que é que estavas a fazer ao pé de mim? Parado. Eu fui fazer os fios da navegação. Sim, mas não estavas a fazer fios. Estavas a olhar para mim com as deludes down. Não, não. Eu estava a fazer os fios. Ok. Vou votar no Sancho. Isto é a minha ideia. Espera aí. Mas já as rolos no mesmo. Sancho, qual é que é teu rolo? Eu sou detective, mas eu estava a fazer os fios. Ok. Steve, qual é que é teu rolo? Eu sou lighter. De folha, qual é que é teu rolo? Eu sou arcenist. Ok. E aqui, qual é que é teu rolo? É teu solo arcenist. E dizes que és arcenist. Digo, qual é que é teu rolo? Calma. Se que eu era te guardo. Pronto. Aqui é que tinha feito uma aposta em condições. Tinha feito a cena em arcenist e vimos logo se o de folha era arcenist ou não. Percebes? Foi estúpido esta cena. Agora sei o que é que ia te fazer, meu. Calma. Ok. Oh Sancho, tu já reportaste algum corpo? Não. O de folha já reportou dois. Estou a ser do de folha. Pois é. Eu também estou a ser do de folha. Eu acho que é seguro, mas não é o que quer dizer. Desde o inicio. Se ele é jester. Não reportou pai três corpos seguidas. Foda-se. Mano, olha, não sei. Onde é que estava o corte? Marv, há tudo deste turno. Mas morreu alguém nesta ronda? Não, não morreu ninguém nesta ronda. Por mim é skip que eu preciso queimar mais um. Isto gajo é jester ou investor? Quem é que joga? Quem é que joga? Olha, eu não votei. Sim, está empatado. Carai, mas olha votes. Verde e cinzento. O de folha botou nele próprio, bro. O de folha botou nele próprio, bro. O de folha botou nele próprio, bro. Ok, ok, ok. Safe, safe. Eu não sei que tu és mayor. Eu não sei que tu és mayor. Eu não sei que tu és mayor. Estou a minha frente. Caguei nele. Isso ele é jester. Caguei nele. O homem está a fazer tudo para ser mandado para fora. Não há sequer de diga-te, bro. Ok. Ok, podemos mandar o King agora. Mano, o títio estava agora mesmo ao pé de mim. Mas porquê o King? Porque tu acabaste... Porque tu estavas ao pé de nós, Acabaste de dar a camuflaje e mandaste o títio. Não! Não, 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 não. Eu saí daí. Eu saí daí. Eu saí daí. Eu saí daí. Eu estava agora na storage. Como é que isto aconteceu? Onde é que estava o corpo? Então olha, nós estávamos os três à entrada da elétrica. Porque foi começar, eu não sei como é que... Mas eu não tentei fazer elétrica e só vocês estavam lá os dois. E fui eu que tive que ir lá fazer. E eu estava na security, by the way. Estava lá o King e o Steel. Ah mentira, mentira. Eu estava lá. O Steel desceu. O Steel desceu. Eu estava lá e fui eu que fiz as luzes. Fui eu que acendei o último interruptor. Depois nós saímos e quando estávamos os três na rua, meteram o camuflaje, ou seja, ainda há camuflaje. E depois... Eu vou dar a skip outra vez. Não faz sentido. Espera aí, mas isto é o que faz sentido. O King não era, não era trickster porque é camuflaje. Não, fui para... Eu estou na storage, mano. Eu estou na storage, eu não vi nada. Eu fiz as luzes, saí e fui caminho da storage. Não fui eu. Ok, eu vou dar skip e vou ver o corpo. Na elétrica. Não vai dizer que foi o camuflaje. Não sei se vai. Pode dizer que é uma light or dark color. E isso ajuda bastante, neste caso. O Steel... Minha votada... A Tofolha. Mas a Tofolha votou nele próprio também. Sim, a Tofolha votou nele próprio. O Tofolha deve ser Gester, com a certeza. É para dar skip. E o King votou... É para dar skip. Quem votou em mim? Não, não, não. Na ronda passada o King e tu votaram no Sol. Sim. É para pensar só. Eu vou lá ver o corpo agora. Quem votou em mim outra vez? Foi o King. Ele disse que era security guard. O King disse que era security guard. Ok. O que é que este gajo está a fazer, caralho? Está-me a meter um nojo do caralho. É o King o Camouflager quase serviu. Ok. Então é assim. Espera lá. Primeiro vamos dar a minha info. Ok. O Steel morreu um segundo antes da reunião começar. Um segundo. O que é que vinha atrás de ti? O que é que vinha atrás de mim era o Sancho. Sim. Também não percebi o que é que ele estava a fazer. Estava até a mostrar que não te ia matar. Só isso. Sim. Oh King. Uma coisa. Que rolê é que tu és? Eu sou o Sancho e o Ricardo. Ok. Então puseste alguma câmera neste jogo todo? Sim. Pois. Não. Se me perguntares em que zona não sei. Mas pus. E também uma venda acho eu. King. Eu estive nas câmeras a ronda passada. Então não puseste câmera nenhuma. Não há câmeras no jogo. Estou-te a dizer que pus. Já votei no King. O que é que eu corrupto disse? Não. Foi num segundo antes da Why. Quanto? Um segundo? Acho que caí sim. Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Bem não sei porquê. Mas tira tanto. Bah. Não sei. Mardo. Quem vc tem aqui? Ah foi o de folha. Agora. Uuu. Uuuu. O Disholho vê-me a matar. em vez de aproveitar e ocultar o jogo. Exato! Ele cagou com o outro. Eu sou o Lawyer do King e eu estava sempre a fudar em mim. Eu estava mesmo a fudar em mim. Odd foi de jogar lá. Foi tão mal jogado. Oh, Archie, vais ter que tirar o Lover, meu. Então, o Fire, eu não tenho culpa nenhuma do Fire Man, o Maia viu-me a comor e eu sou a mandar de fora, meu. Eu pergunto por causa disso. Mano, isto é engraçado. Isto é uma mecânica espetacular. Mano, é espetacular. Então, eu sou o Arsene. Ele é vulture, é apanhado a comer. E eu sou a mandar de fora porque este gajo come corpo sem ter noção. Olha, eu comi o corpo com o Jack a lhe ver de quilómetros porque pronto. É verdade. Mano, olha o Joca. Olha o Joca. O Rio de Janeiro. Adeus, amigos. Bem, agora... Pois e agora? Agora para mim... Pá, se calhar vamos já a Red Dead, meu. Caguei para o Brandinho Cruz. Caguei para o Coisa, meu. Caguei para o Blazing Sails. Pá, vamos já a Red Dead. E depois, se tivermos tempo no final, fazemos as Guild Missions. Se calhar é o melhor. Talvez. Sei lá. Não sei muito bem. Acho que é o melhor a fazer. To be honest. Hum... Hum... Deixa-me ver quantas pessoas estão no server. Só para ter noção. Hum... Tá? Obrigado.